O jornalista australiano Peter Kresta poderá ser repatriado caso o sistema judicial do Egito venha a aplicar um decreto presidencial que entrou em vigor em novembro. Kresta e três colegas de nacionalidade egípcia foram detidos há cerca de um ano quando trabalhavam para o canal de TV Al Jazeera. O repórter de imagem foi libertado, mas os restantes erguidos foram condenados a penas de prisão entre 7 e 10 anos por difundirem notícias falsas e colaborarem com a organização terrorista. A chefe da diplomacia australiana disse que foi feita recentemente uma alteração legislativa que permite uma espécie de transferência dos presos ou dos erguidos para o país de origem. Estamos neste momento a estudar todas as possibilidades. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal ordenou a repetição do julgamento com base em erros judiciais e a defesa aproveitou para dar entrada ao pedido de repatriação de Kresta. A comunidade internacional tem criticado o caso, que considera politicamente motivado.